Me apresentando, eu sou o Luiz Felipe Henriqueão, acadêmico da UniaCel, estaria apresentando para vocês uma videoaula e colocando como foi realizado o meu estágio lá na Academia da Saúde em Bituba, de forma virtual. Eu já sou formado em Educação Física da Licenciatura e agora estou fazendo o curso de bacharelado para licenciados em Educação Física pela UniaCel. O tema dessa videoaula é Atividade Física para Crianças. O objetivo, como estimular o gosto pela prática em crianças, no mundo que vivemos hoje. Os benefícios físicos pela prática da atividade física, colocar para vocês alguma coisa, e explicar como as atividades são desenvolvidas com crianças nas academias, ou seja, na academia que foi feita a pesquisa. Aqui, colocando o roteiro para vocês, vou deixar um pouquinho na tela, para vocês terem um acompanhamento. Segunda página do roteiro. Como estimular o gosto pela prática em crianças? Hoje já não temos mais os campinhos, as ruas de terra, as crianças já não se fecham nem tanto mais, como era antigamente, para jogar seu pé até o ombro, para brincar de pique-escobie, pé na bola, essas brincadeiras que eram divertidas e, ao mesmo tempo, traziam grandes benefícios no desenvolvimento dessas crianças. Hoje temos desafios do mundo moderno, as cidades crescendo, as ruas são asfaltadas, as crianças já não podem andar na rua mais brincando, os campinhos são eliminados, cada minuto é uma construção nova, está cada vez menor os espaços. As prefeituras têm feito praças, bosques, playgrounds, mas a gente vê que não é toda criança que está tendo acesso a esses ambientes. E aqui entra o papel do professor de educação física, né? Tirar os desafios do mundo moderno, que hoje é a maior parede entre a atividade física com crianças. Por quê? A criança tem jogo, a criança tem internet, então ela acaba sendo estimulada a ficar em casa. O perigo lá de estar na rua, os pais trabalhando, falam para a criança ficar em casa, que é mais seguro. Tendo celular, tendo internet, tendo seu computador, horas e horas sentado jogando, comendo e virando uma criança sedentária. E como enfrentar essas barreiras? Aí é o papel do professor de educação física. Ele vai preparar atividades para que a criança acabe gostando, através da ludicidade, brincadeiras. Ela vai criar gosto pela prática da atividade física e ao mesmo tempo, sem perceber, ela vai estar tendo o desenvolvimento de todas as valências que tem que ser trabalhada com crianças, para que ela se torne uma criança bem preparada fisicamente, e outra, que ela seja uma criança não sedentária, que pegue o gosto pela prática lá no futuro, né? Então, o professor de educação física tem que pensar, essa criança tem que chegar em casa, e no outro dia acordar pensando, na aula, né? Em vez de dar um joguinho, na internet, ela chegar em casa e dormir pensando, o que será que o professor vai dar na aula amanhã? Hoje foi muito divertido, né? Então, é esse o papel do professor de educação física. Enfrentar essa barreira dos desafios do mundo moderno. Os benefícios físicos pela prática de atividade física em criança. Quais são esses benefícios? Todos sabemos que uma criança, né, fica só lá no sofá, uma criança sedentária, ela tem grandes riscos de, no futuro, apresentar diabetes, pressão alta, obesidade. Então, esses benefícios agora. Agora é o desenvolvimento da criança. Essa fase, a criança está no seu desenvolvimento, sendo preparada através de várias valências. lateralidade, noção do espaço, o gosto pela prática, né? Então, são vários benefícios. Equilíbrio, está tudo em desenvolvimento. Através de atividades lúdicas, a gente vai desenvolver essas valências, né? Agora é o momento de desenvolver. E pensando num futuro, vocês pensem em comigo, né? A criança tendo gosto pela prática. Ela vai se tornar um adulto que vai praticar atividade física. Isso é... Vários estudos já colocam, né? Que uma criança que pratica atividade física tem grandes chances de se tornar um adulto que pratica atividade física. Sendo assim, não será sedentário. Terá menos risco de doenças, né? Patologias causadas pelo sedentarismo. Obesidade, hipertensão, diabetes, né? Então, pensando num futuro, agora é a hora de trabalhar com essas crianças. Pra que no futuro, não existam essas patologias causadas pela falta de atividade física. Que vem sendo um problema hoje, né? No meu outro trabalho, eu trabalhei com pessoas idosas. E o grande problema da pessoa idosa é a falta de atividade física. Né? Então, pensando no futuro, agora é a hora de trabalhar. Pra quando chegar numa fase adulta, se tornar um idoso, seja um adulto, um idoso ativo, não tendo tantos riscos de patologias causadas pela falta de atividade física. Né? Agora eu vou colocar pra vocês um vídeo com uma especialista que ela destaca a importância do exercício às crianças. Tchau. 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 Agora eu vou colocar pra vocês um vídeo onde uma especialista vai falar, né? destacar a importância da atividade física para a criança. Nós temos que dar uma oportunidade à criança de melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a flexibilidade, a flexibilidade, a coordenação motora, força, equilíbrio e a composição corporal, que são as variáveis que compõem a ótica da atividade física e saúde. Nós oferecemos à criança a oportunidade de ter melhor equilíbrio emocional, melhor socialização, melhor desempenho cognitivo. As crianças que praticam atividade física têm um melhor desempenho cognitivo, um equilíbrio emocional maior, um aumento da autoestima. Ele é construtivo, é a oportunidade de se criar um estilo de vida saudável e de nós iniciarmos um programa de prevenção às doenças crônico-degenerativas. O sedentarismo é um fenômeno que abrange variáveis culturais, biológicas, antropológicas, sociais. Caracteriza-se por uma ausência ou diminuição da atividade física. E é um fenômeno mundial. Alguns estudos mostraram que o sedentarismo infantil chega em torno de 56%. Ou seja, elas não praticam atividade física nenhuma, nem nos dias de semana e nem nos fins de semana. Normalmente as crianças preferem brincadeiras sedentárias. Por uma série de situações de contexto. Situações externas, por exemplo, o clima, o lugar onde mora, a oportunidade de praticar, a segurança onde a criança mora. Experiências negativas já na prática de alguma atividade física. E motivos internos, por exemplo, tédio. Muita criança sente o tédio. Falta de habilidade, o que gerou em alguma circunstância negativa para a criança. Doença, criança doente. O ambiente que circunda a criança, ele tem que estar voltado para a promoção de um estilo de vida saudável, ativo. E não para um reforço de um comportamento sedentário. Primeira coisa para a criança sair do sedentarismo é a família, é o apoio. Primeiro, o pai tem que sair, a família tem que sair do sedentarismo. A família tem que estar engajada na atividade da criança. Ela tem que proporcionar experiências positivas, tanto a escola, academias, instituições que a criança frequenta, como dentro no seio da própria família. Então, a especialista reforça tudo aquilo que eu disse até o momento. Barreiras, desafios, que a gente encontra na atividade física com crianças. E de que forma as atividades são desenvolvidas com crianças, né? O estágio virtual foi realizado na Academia da Saúde. Os desafios são aqueles já, né? que a gente comentou, estimular o gosto pela prática, né? A gente tem que colocar para a criança de forma que ela acabe gostando, e que ela não tenha medo, que ela não tenha trauma, né? Que seja prazeroso. Outro desafio, pensar como eu vou vencer, né? Esse gosto das crianças, né? Pela internet, pelos joguinhos, né? Vencer esses desafios, né? Externos, internos, o tempo, o frio. Então, eu tenho que preparar uma aula que vá para a criança, que ela tenha o gosto mesmo pela prática, que ela levanta no outro dia pensando. Eu tenho a aula de educação física, hoje eu vou brincar lá, né? De forma lúdica, você vai trabalhar todos os valentes. O meu aprendizado, né? Com essa pesquisa, foi que durante o meu curso de educação física, e talvez agora, eu nunca tinha pensado assim, na área da academia com crianças, né? As aulas kids, né? A literatura fala, né? Os funcionais kids, atividades físicas para crianças e academias, depende da região. Então, os aprendizados foram grandes, né? A gente sabia que através do profissional bacharelado lá na academia, a gente pode estimular a criança a ter o gosto pela prática também, assim como na escola. Eu que já sou formado em licenciatura, só via educação física lá na escola. Elas trabalham em conjunto, né? Que a atividade física também é desenvolvida durante a educação física na escola. Mas, as academias têm feito o seu papel, né? Profissionais habilitados, bacharelados, vêm trabalhando de forma que a gente enfrenta as barreiras, estimula o gosto pela prática, e até porque é uma área assim, que ainda não é tão desenvolvida. Está começando. Então, é o aprendizado que eu tiro daqui, que a gente nunca pode fechar o olho para novas áreas. Eu quero agradecer o professor Lauro, né? O professor Lauro Neto, nosso tutor. Agradecer aos professores da Academia da Saúde, lá da cidade de Imituva, por ter fornecido informações de como é feito esse trabalho, né? Ter me orientado, caminho a seguir, o que estudar, né? E também agradecer a minha selfie pela oportunidade de estar realizando o estágio de forma virtual, porque durante a pandemia não teria outra forma, no meu caso, de realizar o estágio. E mesmo sendo virtual, o aprendizado acontece, né? Como vocês viram, é possível a gente entender, de certa forma, como realizar essas atividades com criança e a importância. Se você quiser tirar uma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram. Meu nome é Luiz Felipe Henriqueão, tanto no Facebook, como no Instagram. Também tem o meu canal no YouTube, Professor Luiz Felipe Henriqueão, lá eu posto vídeos, né? De aulas que eu realizo na licenciatura e atividades que eu realizo com o meu filho em casa, né? Meu filho tem três anos e a gente realiza atividades de forma lúdica, assim como deveria ser realizado nas academias. Então, tem várias atividades que dá para vocês tirar exemplos de como trabalhar, né? Atividades físicas com crianças. Obrigado! E até um próximo trabalho, ok?